Música Pra este jogo né, aliás a bola já vai rolar Bola rolando aqui no estádio Cuaracida Mata Fonseca em Arapiraca Oito Nadson Partiu pra bola Faz o levantamento direto Nas mãos do goleiro Deola na pequena do direito, perdão Faz o cruzamento, tenta buscar o Rodrigo Pimpão Alexandro de cabeça Na outra versão, afasta Charles Puta com o Leandro, de cabeça O cearense, deixa no meio, tem Eberson Encontra a passagem do Jardison Vai tentar daí Jardison Uma pancada pro gol Do asa Jardison Ele arriscou, eu não acreditei Ele mandou uma pancada Pancada no poste esquerdo do goleiro Tiago Rodrigues E a cobrança do Jackson Levantamento na grande área Cobrança de escanteio A bola desviada vai sobrando no meio da rua Espanou o caroço Direto pela linha de fundo ali O Jaime Fundo De frente pro Diego Renan Encosta Recebe ali A pancada do Jackson A bola desviou A bola desviou direto Pela linha de fundo Mas desviando Na imagem da FAF TV E da Band Olha o Rafinha Uma pancada Deola Quase, quase que o Deola Se atrapalha Mas o asa quando chega Representa perigo Olha Na jogada ensaiada A bola cruzada na área Vai sobrando por ali A pancada no canto Gol Leandro Cearense Numa jogada de bola parada Ensaiada E muito bem executada Bola veio cobrada Lá do lado direito Alçada na área O toque de cabeça Sobrou pra quem entende De finalização E tem paro de gol Conhece todos os centímetros Da grande E da pequena área Leandro Cearense Respeita mais uma vez As limitações Mas que é uma equipe Que sabe aproveitar As oportunidades Mas o CSA tem a oportunidade O Rodrigo Pimpom Finalização Deola Segura lá embaixo Pra catar o caroço E não dá Pede mais centralizado Ali o O Richard Franco Sobrou Com o Rodrigo Pimpom Ele Explorou a finalização Mas teve defesa Do goleirão Deola De ataque Mais uma vez O Asa tentando Mas a finalização Do meio da rua Tiago Rodrigues Ali em dois tempos Conta Penetra na grande área Não pode dar espaço O homem é perigoso Vem na triangulação Maranhão Finalização No centro do gol Tranquilo Nas mãos do goleiro Tiago Rodrigues Olha o CSA A jogada A jogada Cruzamento Do Rafinha Tentando a chegada De cabeça Nas mãos Do Alano Pra defesa E tentar fazer Com que a bola Entre na rede É simplesmente isso A jogada do Alexandro Distribuindo lá Pelo lado direito A subida Do Diego Renan Finta Pra que te quero Tentativa de fora Da área Nas mãos Do goleiro Deola Mais uma Tem o Nadson passando Aqui aberto Pela esquerda Dominou Cortou Pra dentro Vai a tentativa Do cruzamento Tentou bater direto Tentou bater colocado Tentou surpreender O goleiro Deola Diego Renan Vem na linha de fundo Vai pintar bola Alçada na grande área Subida Cabece O testou Mas a bola Vai pela linha De fundo Rapaz Pra bola Uma cacetada No cruzamento Na grande área Sobrou Leandro Souza De cabeça Bola Vai Pela linha de fundo Assustou O goleiro Deola Aqui Jogo E não esperar Tanto CSA Muito bem Alain A gente aproveita Manda um abraço Pra o Júnior Amorim Ex-craque de bola Viderlan É rapaz Aí tem bola Tem história também Esse foi craque É rapaz Tem bola Pequenininho Mas que subia Igual um beija-flor Viderlan Diz que compete Não dá Não dá Não dá pra entrar Nesse ritmo Não Não para com essa resenha Ô Luciano Fim teu cartão aqui Rapaz O Viderlan Tá na fase linda Vai Fim teu cartão Aqui pra O Norberto Norberto Da equipe Do CSA E foi expulso Agora Recebeu o segundo Cartão amarelo O Jardson Do Asa Camisa número 10 E está expulso O camisa número 10 Do Asa O Jardson O Alvinegro Agora com um a menos Recebeu o segundo Cartão amarelo Iago Centralizado Faz o pivô Alexandro Enfiada de bola Pro Alano Vai pintar o gol Do CSA Que finalização Atrapalhada Do Alano Rapaz Ele não acreditou O Leandro Cearense O Leandro Cearense Também é outro jogador Apesar de ser um atleta Olha a bola cruzada Passou por todo mundo Vai sobrando ali com o Alano Quando ele costurou Ajeitou A bola sobrou Da batida Do Alexandro Direto pela linha de fundo Mas tem a camisa Número 2 Alano ganha Vai a linha de fundo Faz o cruzamento Afasta o perigo ainda Rafinha Tenta Pro Peca e outro Que é o bom Bateu Rasteiro Nas mãos do Deola Tranquilo e calmo Pra ver o escanteio O árbitro apontando O centro do gramado Viu Bola alçada Na grande área No bate e rebate Vamos ver quem sobe Subiu o Deola Ainda no bate e rebate É um jogo abaixo Daquilo que se espera Não é Luciano É um jogo ainda Muito frio Muito morno Muito mais de vontade Do que de técnica E de qualidade Quando o árbitro aponta O centro do gramado E a pita Decreta Fim de papo Aqui no estádio Com o Aracida Mata Fonseca Neste retorno Do campeonato alagoano A gente agradece Ao Viderlana Hoje Seus comentários Até a próxima Um abraço